Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Vamos para mais uma aula de Química 1. Vamos fazer uma revisão de ligações químicas. Então, vamos começar. Os principais conceitos que nós vamos aprender é a regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente, forma estrutural e ligação metálica. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, fazendo a revisão completa de ligações químicas. Então, a teoria do octeto, que é aquela teoria onde os elementos procuram ficar com a estrutura dos gases nobres. Então, nós temos aqui todos os gases nobres, que tem 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, que tem 2. Então, 8 elétrons na camada de valência. Então, formação dos íons, o sódio tem essa distribuição eletrônica aqui, tem 1 elétron no último nível. Então, como ele tem um único elétron na camada de valência, na penúltima ele ficaria com 8. Então, é mais fácil ele perder esse elétron para ficar com 8, igual um gás 9. Então, agora ele vai ficar com 8 elétrons na nova camada de valência, está estável. 11 próteses, 10 elétrons, o cátion com carga mais 1. Então, o sódio vai ficar estável com a carga mais 1. O cloro, no último nível, ele tem 7 elétrons. Então, ele precisa ganhar 1 para ficar com 8. Por isso que ele é estável, o cloro com carga menos 1. Então, nós temos aqui, metais, alta eletropositividade, adquirem octeto perdendo elétrons, estabilizam se formando os cátion. Então, essa é a característica 2, metais, alta eletropositividade, alta tendência de doar elétrons. Tudo bem? A metais, alta eletronegatividade, ou seja, alta tendência de atrair elétrons, adquirem octeto ganhando elétrons, estabilizando-se como ânions. Então, o sal de cozinha aí, nós temos aí um exemplo de ligação iônica, que é o cloreto de sódio. Então, o sal de cozinha, átomo de sódio, átomo de cloro, estabilidade do cloro é ganhando um elétron, estabilidade do sódio é perdendo um elétron. Então, acontece ali a transferência de elétrons, do sódio para o cloro, e nós temos ali a formação de íons estáveis de cargas opostas. Essa é a própria característica de uma ligação iônica. Metal e ametal, onde um perde elétron, o outro ganha, e as cargas ficam opostas. Então, a representação de líus está aqui embaixo, o sódio dando um elétron para o cloro, e assim acontece a formação do cloreto de sódio. Ligação iônica, aqui nós temos uma representação de um sódio metálico, ele é até guardado em óleo, porque senão ele pega fogo espontaneamente com o ar, ele é muito reativo. Aqui o gás cloro e aqui o sal de cozinha. O sódio metálico está imerso em querosene para se evitar o contato com a água e uma consequente explosão. Então, quando o átomo se transformou em íons, suas propriedades alteram drasticamente, porque eles ficam estabilizados, conseguem fazer as ligações. Ligação iônica, retículos cristalinos, então a característica de compostos iônicos. Então, cada cristal de cloreto de sódio consiste em um grupo ordenado de íons, olha só como eles são arrumados. Então, nós temos uma ligação, outra ligação iônica aqui, entre o cálcio e o oxigênio, entre o alumínio e o oxigênio. Então, o cálcio aqui tem dois elétrons no último nível, vai perder dois, o oxigênio tem seis, vai ganhar dois. O alumínio tem três elétrons no último nível, ele vai perder esses três elétrons, vai ficar estável. Então, característica das substâncias iônicas, as fortes atrações entre a carga de sinais contrários têm suas consequências. Então, toda substância iônica é sólida e forma um retículo cristalino iônico nas condições ambientais. Então, nós vimos ali o retículo cristalino no duplo eletro de sódio. Os pontos de infusão e ebulição são muito altos. Então, olha os pontos de ebulição. Quer dizer, se você tem sal de cozinha em casa e você quer fazer com que esse sal de cozinha fique líquido, você vai precisar de uma temperatura de 801 graus. Então, realmente é muito alta a temperatura de fusão e ebulição. Os compostos iônicos sofrem clivagem, quebram com submetido a determinada pressão e as substâncias iônicas conduzem a corrente elétrica quando fundidas, ou seja, quando no estado líquido ou dissolvidas na água, porque eles formam íons. Ligação covalente. Já é aquela ligação onde nós temos o compartilhamento de elétrons. Então, como o cloro tem sete elétrons na camada de valência, eles tendem a receber elétrons, são estáveis, cada um precisa ganhar um. Então, eles vão compartilhar esses elétrons para ficarem estáveis. Então, a atração dos lucros sobre esse par compartilhado é o que mantém os átomos unidos. Então, ligação covalente ocorre sempre entre a metais e o hidrogênio e tendência de receber elétrons para adquirir a configuração eletrônica de gás nobre. Então, representação de Lewis para o eletrônico compartilhado. Então, fórmula estrutural, fórmula molecular. Então, na fórmula de Lewis aparecem os elétrons, na fórmula estrutural tem a ligação covalente e na fórmula molecular tem a soma dos átomos da ligação. Ligação covalente. Então, os elementos que normalmente fazem ligação covalente são da família 7A, 6A, 5A e 4A. Então, aqui tem a representação, 7A, 7 elétrons na camada de valência, que precisa de uma ligação covalente. Família 6A, 2 elétrons na camada de valência, desculpa, 6 elétrons na camada de valência, precisa de duas ligações, como está aqui, pode ser uma dupla ou duas simples. 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, precisa de três ligações covalentes, pode ser três covalentes simples, uma simples e uma dupla ou uma tripla. E 4A, nós temos 4 elétrons na camada de valência, então nós podemos ter quatro simples, uma tripla, uma dupla, duas duplas. O hidrogênio é um elemento que, como ele tem um elétrons só, ele precisa ganhar mais um para ficar estável, então ele tem essa representação. Montagem da fórmula estrutural. Então, coloque no centro a estrutura do átomo que necessite mais ligações, distribua os outros átomos ao seu redor e coloque os traços que representam as ligações covalentes. Então, CH4, nós colocamos primeiro o carbono, depois vamos distribuir os outros elementos, que no caso aqui é o hidrogênio, e coloque os tracinhos aqui, formando a fórmula estrutural. Então, nós temos aqui, exemplo, do metano, CH4, da amônia e da água. Mostrando os seus elétrons na camada de valência, suas ligações. Colocando sempre esse elemento no centro da substância para poder fazer as ligações. Nós temos um caso especial aí, o SO2, onde a ligação é covalente ou dativa. Esse caso acontece quando nós temos, por exemplo, o enxofre tem seis elétrons na camada de valência, o oxigênio também, porque eles são da mesma família. Eles compartilham duas vezes, os dois ficam coitos, ficam estáveis. Como o enxofre já está estável, ele compartilha um par de elétrons somente dele com outro elemento, fazendo com que ele fique estável também. Aqui nós temos uma ligação coordenada ou dativa. Então, exemplo de ligação covalente ou dativa. Nós temos algumas exceções também, da regra do octeto. Então, esse nitrogênio aqui no NO2, ele fica estável com sete elétrons. Nós temos aqui a forma estrutural. Então, nós podemos representar essa estrutura dessa maneira aqui, dessas outras maneiras aqui. Nós também temos aqui o BH2, que o berílio fica estável com quatro elétrons na camada de valência. O boro fica estável com seis elétrons na camada de valência. O fósforo fica elétron com dez elétrons na camada de valência. Todos esses, exceções da regra do octeto. Um com menos elétrons que o normal, que são oito, e outros com mais. Características das substâncias formadas com ligação covalente. Então, pode apresentar-se nos três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos exemplo. O CO2 é gasoso, a água é líquido, e o açúcar é sólido. Apresentam baixos pontos de fusão e quando puras não conduzem corrente elétrica, com exceção do grafite. Aqui nós já estamos vendo as substâncias metálicas que fazem as ligações metálicas. Aqui é aquele famoso mar de elétrons. São aqueles elétrons livres que os metais possuem que tornam possível esse tipo de ligação. Então, a fórmula de uma substância metálica é o próprio símbolo do elemento. Então, a fórmula química do ouro, por exemplo, é o ouro. A U é o símbolo do ouro. Então, a fórmula química do mercúrio, o HG, e o mercúrio é o único metal líquido. A temperatura ambiente, considerando a temperatura ambiente 25, agora, se a temperatura ambiente fosse até 30, o galho e o césar também seriam líquidos. Tudo bem? Característica dos metais existem alta condutividade elétrica pela presença desses elétrons livres. Alta condutividade térmica também. Metais são excelentes condutores de calor. Altos pontos de fusão e ebulição, com exceção do mercúrio, galho e césar, que nós já vimos. Agora, olha só o tungstênio, que era utilizado antigamente nas lâmpadas incandescentes. Olha o ponto de fusão do tungstênio, do ouro, da prata, pontos de fusão muito altos. e brilho metálico, superfícies metálicas que as polidas refletem a luz. Alta maleabilidade e ductibilidade. Maleabilidade é a tendência de formar lâminas e ductibilidade é a tendência de formar fios. Eu consigo fazer essas duas coisas com os metais. Então, vai transformar em lâminas finas. Ductibilidade, grau de transformação que o material sofre até a sua fratura. ou também aqui a formação de fio. Força de tração. Os metais podem ser fortemente tracionados sem que haja ruptura do objeto. Então, nós temos aqui um exemplo de cabos de sustentação que são usados na condição civil. Ligas metálicas. Nós falamos disso também. Então, nós temos, se a gente misturar 67% de chumbo com estanho, nós temos uma liga usada na solda. O latão é a mistura de cobre com zinco. Aço tem ferro e carbono. Eu posso adicionar outros componentes aí, tipo o cromo, tungstênio, não. O cromo pode ser também molibdênio para trazer mais o aço para que fique inoxidado. Ele ganha mais algum tipo de resistência mecânica. Então, nós temos aqui aço com baixo teor de carbono usado em arame de ferro com baixo teor de carbono, com moderado teor de carbono em cabos, pregos e grados de fechaduras. Com médio, pode ser também pregos, componentes de estruturas e com alto teor de carbono, maçanetas, navadas, tesouras e brocas. As amálgamas são aquelas misturas contendo mercúrio, tá? Isso era utilizado antigamente na obturação de dentes. Tudo bem? Então, a gente termina a aula por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.